Fala galera criativa! Leandro Silva aqui, tá? Como sempre, eu te convido a me acompanhar aqui no meu Instagram, o ArtLeandro Silva, e é isso aí, tá? Lembrando, já se inscreve aí se você não é inscrito, tá? Dá o seu gostei, aí assim ajuda o YouTube aí, tá impulsionando aí meu vídeo pra mais pessoas que desejam aprender esse conteúdo. E tomo junto, tá? Se você já é inscrito, já passou por esse processo, já deu sua curtidinha, já deu aquele comentário suave, vamos partir aqui pro nosso tutorial, tá? Vamos tá criando aqui um flyerzinho aqui bem rápido, tá? Da Hungria. Vamos aqui criar um novo arquivo, ok? 1080x1350, vamos aqui em criar. Primeiramente aqui vou criar uma cor sólida, tá? Vou puxar aqui um pouco pro cinza, não vou deixar tão preto. Vou vir aqui no meu outro projeto, vou catar aqui esse BG aqui, tá? Essa imagem aqui do deserto, rota 66. Vamos dar aqui um CTRL T, vamos aumentar. Isso, alt pressionado, tá? Assim ele aumenta os quatro cantos iguais, tá? Vamos diminuir aqui um pouco a opacidade dele, porque assim já tá bacana, vamos dar um CTRL G aqui. Vamos renomear pra BG, tá? Vamos aqui pegar esse nosso carro, esse nosso carro aqui, essa nossa máquina, deixa eu só excluir esse filtro, pra poder tá fazendo junto com vocês. Vamos jogar aqui pra nossa composição. Deixar mais ou menos aqui assim mesmo. Isso. Pronto. Deixa eu já renomear ele, tá? Criar uma pasta. Coloco ele com BG. Isso. Vamos criar uma nova camada. Vamos pôr aqui abaixo dele, pra gente tá podendo fazer nossas sombras de contato. Ferramentazinha aqui, ó, branch, tá? Cozinha preta. Deixa eu só botão direito, tá? Vou virar essa... Deitar mais ele aqui. Isso. Aqui eu posso... Deixa eu só aumentar mais aqui a opacidade. Vou poder fazer essa sombrinha de contato aqui, ó. Isso. Feito isso, o que vamos fazer agora, né? É dar um CTRL J nessa imagem. Aqui tá abaixo dela, vou dar um CTRL U pra tirar toda a luminosidade, ok? CTRL T, novamente, botão direito, virar verticalmente, tá? CTRL T novamente, vamos virar aqui, ó. Isso, cadê? Aqui assim. Vamos dar um OK. Tá bem bacana. Deixa eu só deitar mais ele aqui. Isso. Isso. Pronto. Já tá do jeito que eu queria, né? Posso estar vindo aqui diminuir um pouco aqui a opacidade. Acima dele e abaixo do carro, vou criar aqui uma outra nova camada. Para poder estar colocando mais umas sombrinhas aqui, ó. Tá. Colocar mais umas sombrinhas aqui. Vou diminuir aqui. Vou diminuir aqui a opacidade. E agora eu vou colocar agora mais forte aqui na parte de baixo do carro. Deixa eu criar uma outra nova camada. Isso. Agora vamos estar criando aqui uma camada acima do carro, tá? Clico no CTRL do seu teclado e vamos criar uma máscara de corte aqui, ó. Quando fizer essa setinha aqui, você clica no botão esquerdo e vai criar uma máscara de corte, tá? Deixa eu só consertar aqui meu brush. Para poder estar criando aqui essa sombra aqui na parte de baixo dela. Agora vamos criar uma outra nova camada, fazer o mesmo processo, criar uma máscara de corte, tá? Diminuir mais aqui a opacidade e subir mais ela, nossa sombra, tá? Pronto. Feito isso, vamos vir aqui na nossa imagenzinha do carro novamente. Filtros, ok? É... Renderização, reflexo, flash, tá? Vamos colocar uma luzinha aqui. Vamos dar um ok. Vamos fazer o mesmo processo novamente na outra luzinha. Reflexo, flash, tá? O cara pega esse sinalzinho aqui, o X, e vou puxando para cá. Eu vou diminuir mais, tá? Vou dar um ok. Pronto. Ficando bacana, né? Vamos estar pegando aqui agora os três... Os três caras aqui da Hungria. Os três Hungria, né? Não é os três caras da Hungria. Vamos... Colocar ele dentro do nosso projeto aqui. Deixa eu só pegar ele aqui. Esse daqui vai ficar aqui em cima. Esse aqui é o carro, o renome errado. O carro vai ficar acima deles, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouco. Tô com vontade de diminuir o carro também. Assim tá bacana. Assim já está bacana, né? Deixa eu vir aqui novamente no carro. Um reflexo flash, tá? Que o flash saiu. Deixa eu vir aqui no outro. E dou um ok. Pronto. Feito isso, deixa eu preparar logo aqui a minha tipografia, tá? Deixa eu ver aqui. Foto, ctrl-g. Ctrl-g, ctrl-g. Foto 3. Foto 0, 2. Foto 0, 1. Eu vou preparar logo aqui o nome da Hungria. Beleza? Isso, vou dar um ctrl-t. Vou deixar aqui acima. Isso. Coloca abaixo. Isso. Deixar mais ou menos aqui assim mesmo, tá? Essa foto 1 aqui, eu posso puxar ele um pouco pra cá mais, ó. Foto 2 também. Deixa eu pegar os 3. Essa foto 3 eu vou alinhar ele ao meio, tá? Foto 2. Deixa eu dar só uma agitada aqui pra poder puxar ele mais. Isso. Já tá tranquilo. Ó, tem um stickzinho aqui. Vou botar pegando ele logo também. Pra poder tá ambientando tudo junto, tá? Deixar ele mais ou menos aqui atrás. Não tem problema. Vou botar aqui acima, né? Deixa ele aqui acima mesmo, tá? Tá pegando essa árvorezinha aqui. E essa árvore, ela vai ficar tipo como se fosse uma árvore caída, tá? Vou dar um ctrl-t. Vou lançar mais ou menos aqui assim, ó. Isso. Porque aqui eu vou dar aqui um filtro, desfoque, gaussiano. Ficar mais ou menos assim. Vou dar um ok. Essa cidade aqui atrás, eu também vou tá colocando um desfoquezinho nela, tá? Vou converter ela aqui em um objeto inteligente. Filtro, desfoque, gaussiano. Vou diminuir aqui. Eu vou vir aqui, ó. Na máscara dela, tá? Ferramentazinha borracha. Vou deixar só mais o fundo. Com o desfoque. Essa parte aqui da frente não tá tão desfocada, né? Pronto. Vai ficar mais ou menos assim. Feito isso, agora vamos preparar aqui um texto, tá? Vamos pôr aqui um texto. Não sei se eu ponho mais ou menos aqui ou aqui, mas vou tentar pôr um texto completo logo aqui embaixo, né? Deixa eu escrever aqui Hungria. Temos que botar só o M, né? Coloquei M aqui na Hungria. Desculpa. Hungria. Deixa eu ver aqui. Tá bacana. Control C. Vamos pegar aqui nossa ferramentazinha aqui de texto, tá? Tá? Vou pegar apenas ou menos aqui foi. Deixa eu só mudar aqui a fonte Deixa eu ver esse campo aqui bacana Deixa ele mais ou menos aqui mesmo Só para dar algo a mais O que eu posso estar fazendo também é duplicando ele Para poder estar ficando maior Ctrl T aqui e vira Opa Eu dou um Ctrl T Só para poder estar ficando algo maior Posso copiar ele E vir aqui Dá um Ctrl V Assim fica algo maior Posso colar mais lá em cima Fica algo maior Ok? Feito isso Vamos vir aqui na nossa Foto 1 Converter aqui em objeto inteligente Tá? Vamos vir aqui no nosso filtro Básico Vou dar aqui um pouco de contraste Vou puxar um pouco aqui mais Para o rosita Para dar mais claridade Textura Detalhe Nitidez Ok? Isso Feito isso Vamos estar copiando Deixa eu converter o restante das fotos Aqui em objeto inteligente Dá uma olhada se está gravando Está gravando E vamos copiar o efeito Que a gente fez na primeira imagem Como as imagens são tiradas Do mesmo estúdio Então A gente pode estar copiando o mesmo O mesmo efeito de um e colocando no outro Altos selecionado Clico no efeito Clico e arrasto para cima Do que eu quero Está vendo? Faço a mesma coisa na terceira foto Que é a de cima Está vendo? Isso Aí agora o que vamos fazer aqui É colocar Sair jogando aqui Algumas luzes Deixa eu só Deixa eu botar o texto Isso Pronto Vou estar jogando aqui Um mapa Degradê Vamos ver aqui Se resulta em alguma coisa Isso aqui ficou bem bacana Vamos estar Pegando um outro aqui Isso aqui ficou bem legal Vou botar O que eu posso estar fazendo aqui Agora Deixa eu ver aqui O que eu posso estar fazendo aqui Agora Não sei se eu ponho aqui Um Umas luzes Mas é o que eu vou fazer Vou pôr aqui Algumas luzes Brancas Deixa eu aumentar aqui A opacidade Deixa eu só pôr aqui O modo de visão Eu vou ver o vermelho aqui Como é que fica Ou então Vou diminuir um pouco Dessa Já mais ou menos assim mesmo Vou pegar esse rosa aqui Vou dar dois cliques Tá Vou diminuir Colocar dois cliques Do branco Modo de visão Vou converter aqui Um objeto inteligente Ctrl T Vou pôr essa luzinha aqui Isso Feito isso Ctrl Opa Ctrl G Luz Vou vir aqui na Foto 1 Criar uma Nova máscara Tá Criar uma máscara de corte Ferramentazinha B Aqui ó Opacidade 100 Vamos só Deixar a luz aqui Um pouco mais forte Né Isso Deixa eu converter aqui O modo de visão Vou estar criando Uma outra nova camada Tá Mas assim vai ser Uma luzinha aqui Mais escura Vou diminuir mais aqui A opacidade Um pouco a opacidade Vamos fazer Quase esse mesmo processo Não Deixa eu botar Mais um pouco aqui Essa parte aqui Do pescoço Tê lá Vamos enfocar Na parte do pescoço Vamos ver aqui Na foto 2 Tá Vamos criar aqui Um Uma nova camada Deixa eu ver Espera Criar uma nova camada Aqui ó Foto 2 Tá Brancho branco Ok Opa Branchozinho aqui Branco E vamos Apertar aqui Um pouco Aqui a luz Já não pega Tão forte Porque tá Um pouco distante Né Vamos criar Uma nova camada Vamos pegar O preto Opa Vamos criar Máscara de corte Aqui Pressionando A tecla Alt Tá Deixa eu diminuir Mais aqui A opacidade Isso Diminuir A opacidade Agora Deixa eu Dar um pouco De luz Aqui Deixa eu ver Pronto Vou tá Colocando aqui Em modo De visão Esse branco Tá Não esqueça Vou diminuir Também aqui Um pouco A opacidade Dele Quando eu Não tô Gravando Ninguém Liga Eu começar A gravar Todo mundo Começa A ligar Vamos criar Aqui na Foto 3 Ó O mesmo Processo Ok Vamos lançar Aqui o Branco O branco 100% Depois a gente Diminui Já aqui A luz Vai pegar Bem mais Forte Deixa eu Criar uma Máscara De corte Aqui Isso Vamos pra cá Agora Isso Vamos diminuir Aqui Colocar O modo De visão E diminuir Aqui um pouco A claridade Tá Isso Vamos criar Uma nova Camada Vamos inverter Aqui o pincel O preto Pra poder Tá dando Aqui umas Pinceladas Aqui Aqui Vamos diminuir Aqui Um pouco A opacidade É isso Aí Vamos voltar Aqui no Carro Tá Vamos Estar Criando Aqui uma Nova Camada No Carro Com Preto Continuar Aqui no Preto Vamos dar Uma pincelada Aqui no Preto Nessa parte Aqui de cima Isso Vamos aqui Criar uma Outra nova Camada Vamos criar Uma máscara De corte Aqui Tá Vamos virar Aqui com a Tecla X Você vira O branco E vamos dar Uma pincelada Aqui A luz Vem de lá A luz Consegue Bater Aqui Tranquilo Então É isso Aí Vamos Coloca Aqui Algumas Texturas Vamos pesquisar Aqui Algumas Texturas Poeiras É o que eu mais gosto Vamos ver Se tem Uma bacana Essa daqui Vamos copiar Ela Vamos lanciar Ela aqui Em cima Isso Colocar aqui Modo De visão Vamos diminuir Aqui Bastante A opacidade Não Não gostei Dessa Não gostei Dessa Deixa eu Ver Uma Outra Deixa eu Copiar Essa aqui Ctrl V Ctrl T Isso Modo de visão Tá Deixa eu Diminuir Aqui A opacidade Deixa eu Criar uma Máscara de camada Aqui nela Uma borracha Tá Deixa eu apagar Aqui um pouco Opa Deixa eu Vim aqui Na luz Deixa eu Criar uma Camada Aqui também Que eu Tô vendo Aqui Um Negocinho Deixa eu Apagar Aqui um Pouco Isso Esse mapa Degrade Eu posso Apagar Colocar Ajustes Isso Dentro Desses Ajustes Aqui Eu vou Estar Criando Uma Pesquisa De cores Tá Vamos Estar Procurando Algo Que nos Agrade Eu vi Que Esse Aqui Ficou Bem Bacana Vou Vou Fazer Aqui Uma Outra Uma Outra Coisa Entre O carro Entre A foto E O carro Tá Vou Estar Pegando Aqui O Branch Preto Estar Criando Algo Mais Ou Menos Assim Isso Vou Só Salvar Aqui Hungria Isso Fica Mais Ou Menos Assim Nesse Nome Aqui Agora Da Hungria Eu Vou Estar Duplicando Ele Tá Nesse Aqui O De Cima Vou Estar Tirando Todo Preenchimento Vou Dar Dois Cliques Nele Colocar Aqui Traçado Ok Vou Colocar Um Pixel Som Mesmo Dá Aqui Contro T Vou Aumentar Ele Aqui Não Vou Não Aumentar Ele Só Vou Lançar Para Cima Das Fotos Mesmo Tá Mais Ou Menos Assim Pronto Vamos Concluir Ela Já Conclui Ela Aqui Com Ctrl Alt Shift E Lançar Ela Para O Câmera Halter Filtros Câmera Halter Básico Vamos Usar Mais Contrastes Claridade Textura Detalhe Um Pouco Mais De Nitidez Efeito Vinheta Puxar 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 Um Pouco Preto Tá Ou Não Nem Pouco Mesmo Dá Um Ok Vamos Vim Aqui Nessa Luz Tem Algo Aqui Que Tá Me Incomodando Nessa Luz Vamos Diminuir Mais Fazer Aqui Um Pouco Ela Isso Pra mim Já Tá Bom Já Aqui Dá Novamente Ctrl Shift Auto E Vou Ligar Novamente Essa camada Aqui Auto Selecionado Clique Arrasta E Aqui Eu Já Posso Deletar Tá Ou Basicamente Assim Eu Vou Dar Uma Diminuída Mais Na Nitidez Deixa Eu Vim Aqui Em Detalhes Deixa Vim Básico Agora Diminuir Mais Aqui A Textura Um Pouco Aqui Do Contrasto Pronto É Isso Aí A Arte Tá Finalizada Beleza Se Te Ajudou De Alguma Forma Não Se Esquece De Deixar Tua Curtida Se Não É Inscrito Já Se Inscreve E Tom Juntos Até Nosso Próximo Tutorial